muito bem turma Olá a todos bem vindos a nossa 27ª aula do CRE da história do Brasil e hoje começamos um capítulo absolutamente fundamental para nossa preparação que é o do segundo reinado esse longo período que vai de 1840 até praticamente final do século 19 quase isso 1889 15 de novembro evidentemente a proclamação da república é um período essencial tendo em vista que é o momento de consolidação do estado brasileiro e mais do que isso é de fato o momento da formação do estado nacional brasileiro portanto o momento em que se afirma a nacionalidade brasileira e isso significou uma quantidade importante de ajustes institucionais que começam com o regresso conservador como já sabemos e se afirmam justamente nesse momento é um modus operandi se vocês quiserem nacional que se consolida portanto nesse segundo reinado afora isso é um momento tenso para dizer o mínimo do ponto de vista da política externa brasileira especificamente no que diz respeito à bacia do prato mais uma vez tivemos dois conflitos expressivos primeiro deles foi a guerra do prato também conhecida como a guerra contra uribe e rosas é isso no final da década de 40 virada já para a década de 50 e depois mais à frente meados da década de 60 a guerra do paraguai tanto momento grave do ponto de vista da política externa porque tivemos conflitos militares efetivamente nesse período mas não só isso é um momento importante também da política externa porque da mesma forma que afirmou-se um modus operandi interno consolidando-se portanto um arranjo específico institucional também consolidou-se um tipo é um modo de operar um tipo de fazer política externa período chave a portanto para nossa preparação em grande medida é claro que é uma analogia que não cabe para o nosso concurso mas em grande medida é muitos dos desafios que ainda temos pela frente na história do brasil muitas das pendências que ainda temos são pendências que não foram resolvidas nesse segundo reinado a notadamente de tudo isso porque é efetivamente momento em que se consolida como dizer vocês o estado nacional que deixa pendências portanto para o século 20 e ainda não resolvidas no século 21 e evidentemente aqui estou assinalando a questão serviu as pendências que deixa a abolição da escravatura que é um tópico não por acaso também fundamental na nossa discussão histórica acerca do segundo reinado para o encontro de hoje não vamos entrar especificamente no desenrolar dos acontecimentos políticos ou seja ano a ano gabinete a gabinete governo governo e assim por diante é uma razão de falar governo governo vocês podem estar pensando bom foi um reinado apenas melhor dito houve um imperador apenas pedro segundo daí segundo reinado que assambarca esse período histórico como um todo vocês não podem perder de vista e falaremos disso ainda hoje que esse segundo reinado contou com uma pluralidade grande para dizer o mínimo de governo porque estamos efetivamente no momento em que o regime o melhor de tudo sistema político é o regime é o regime monárquico sem dúvida alguma mas o sistema político agora sim é um sistema é caracterizado por um arranjo específico parlamentar é um parlamentarismo imperial brasileiro que tinha suas características próprias a todos os casos não analisaremos ainda governo governo ou bloco no poder e em seguida o segundo momento em que o outro bloco esteve no poder e assim por diante o bloco partidário evidentemente isso faremos mais adiante o que mais me interessa o encontro de hoje é fazer uma caracterização abrangente do segundo reinado especificamente pensando justamente no seu arranjo institucional a ou seja no fundo é mais do que uma caracterização do ponto de vista mais simples do que seria uma caracterização superficial é mais do que isso é uma caracterização que justamente visa a discussão do modelo institucional que tivemos no país nesse momento é fundamental compreender o arranjo institucional para entender como se fazia política claro que é uma distinção entre o arranjo institucional do ponto de vista jurídico como a lei determinava que funcionavam que funcionariam as instituições e por outro lado a prática política que significa um ajuste na efetivação da política desse arranjo institucional agora embora assim possamos dizer que uma coisa é a instituição do ponto de vista jurídico e outra coisa instituição do ponto de vista da prática política é claro que a prática política está condicionada pelo arranjo jurídico então nada mais fundamental para compreender ou desenrolar os acontecimentos políticos do que começar por uma caracterização abrangente e densa ao mesmo tempo o nosso arranjo institucional durante o segundo reinado e reparem de fato que o segundo reinado e friso mais uma vez o ponto entrando já na matéria então grande objetivo do encontro é esse que acabamos de dizer reparem de fato que é um momento de densa consolidação institucional se compararmos uma fotografia do início do segundo reinado a uma fotografia do fim do segundo reinado o contraste salta aos olhos com toda a sua expressividade em julho de 1840 quando o pedro segundo assume o trono ainda menor de idade como já sabemos agora o país está em chamas do ponto de vista interno e do ponto de vista externo também do ponto de vista interno a um conflito no sul a farroupilha da qual já falamos no norte as coisas tampouco andam por caminhos mais harmoniosos muito pelo contrário ainda há os últimos estertores da cabanagem que fim dava mas ainda existem eclódia balaiada em 38 como sabemos é que perpassa portanto período regencial aborcanhando se vocês quiserem o início do segundo reinado o rio de janeiro é como palco das tensões ou principal palco das tensões políticas naquele momento início desse segundo reinado é um palco de grande agitação política é demarcando é cisões tensões e tensões que outra vez beiraram a sublevações quando não efetivamente se efetivaram como sublevações com armas nas mãos e essas tensões são as tensões entre os dois partidos que se constituíram nessa quadra histórica portanto rio de janeiro e tampouco é longe disso um palco pacífico em que a política se dá numa harmonia institucional perfeita muito pelo contrário é um lugar de grande agitação política também no final do segundo reinado ou melhor ainda é pensando esse início do segundo reinado agora do ponto de vista externo é tampouco havia grande tranquilidade do ponto de vista externo muito pelo contrário pensem nas pressões inglesas que levam ao fim do tráfico negreiro falamos disso anteriormente aprofundaremos o ponto mais para frente também todos os casos uma situação absolutamente difícil em relação a londres e sendo londres a capital do principal império da principal potência hegemônica naquele então tem relações pouco amistosas com londres sem dúvida alguma punha em dificuldade o exercício pleno da política externa imperial nesse início do segundo reinado na bacia do prata como já vinhamos assinalando tampouco a paz muito pelo contrário com a manuel de roça assumiu poder na confederação argentina em 35 com todas as tensões das quais já falamos né passando pela proposta de um tratado militar contra a fruto sorriveira em 43 que não dá certo termina sendo uma afronta pelo segundo e estávamos aqui a beira efetivamente de um conflito que se dá na virada de 40 para 50 como dizia vocês portando na bacia do prata não há tranquilidade e a isso evidentemente devemos somar como faremos mais à frente as tensões que se processavam dentro do uruguai guerra civil no uruguai na guerra né uruguaia que se estendeu da virada de 38 para 39 até 51 não por acaso fim fato da guerra do prata guerra contra oribe e roças mas que sendo uruguai um palco imenso de intenções políticas internas reverberaram elas esse é um ponto fundamental do ponto de vista das alianças platinas como vimos também portanto não há tranquilidade tampouco na bacia do prata agora sim fazendo o contraste com a fotografia do fim do segundo reinado temos o exato oposto praticamente isso a temos um estado nacional consolidado e significa que a ameaças externas contra soberania interna estavam a debeladas ponto de vista das pressões britânicas e do ponto de vista das tensões na bacia do prata também seja uma pacificação externa na bacia do prata precisamente após a guerra do paraguai e as relações com a inglaterra embora voltassem a sofrer um solavanco na década de 60 pelo menos no final do segundo reinado não são relações tensas ou pelo menos não são relações tensas tais quais eram as relações na década final da década de 40 até o início da década de 50 longe disso ali um momento de tensão máxima do ponto de vista é interno e pensando novamente na consolidação do estado nacional a um momento aqui ou seja de formação da nacionalidade brasileira termina segundo reinado com a nacionalidade brasileira consolidada a uma nação brasileira efetivamente isso não é pouca coisa e não é pouca coisa do ponto de vista de como processar as tensões internas que eu quero dizer com isso eu quero dizer que a dificuldade para consolidar a nação a primeira metade do século 19 não exclusivamente mas em algum lugar explica também as revoltas regenciais ou seja tivemos movimentos sediciosos separatistas que não só aventarão modelos políticos os contrários àquele do rio de janeiro pensem na república de peratini outra vez na farroupilha mas que inclusive certam com modelos de nacionalidade por simplesmente com pátria se vocês quiserem alternativas a imperial que acontece ao longo do segundo reinado uma consolidação da nacionalidade brasileira e isso significou então que tensões políticas que antes passavam também pelo crivo da pátria passavam então pelas armas ou seja o problema atenção política se resolvia pelas armas ea regência falou alto nesse sentido no final do segundo reinado não temos mais esse processo muito pelo contrário as tensões políticas passam pelo crivo da nacionalidade e nesse sentido ela se institucionalizam o estado se transforma numa espécie de filtro de tensões políticas que embora certamente continuaram existindo não se transfiguraram em revoltas armadas claro que a a nação não é exclusivamente responsável por esse processo mas contribui também não seja a nacionalidade contra a afirmação da nacionalidade brasileira contribui também para a pacificação interna e no fundo essa afirmação da nacionalidade significa ou significou melhor dito a afirmação do estado nacional de um estado capaz de filtrar tensões que antes ou outra hora se desdobravam em tensões civis de conflito civil não ocorre mais isso no segundo reinado claro que no seu início ainda há reverberações políticas que se transmutam em conflitos civis como veremos ainda na década de 40 mas ao todo segundo reinado pacifica esse modo de operar politicamente no brasil que é o modo político da violência ou seja da ruptura da proposta de um modelo alternativo naquele do rio de janeiro aqui o estado se consolida e filtro essas tensões canaliza as tensões por dentro das instituições imperiais fazendo com que rivalidades partidárias se processassem dentro do estado e não fora do estado não contra o estado são dois fotografias absolutamente contrastantes o que nos interessa aqui de alguma forma de outra entender como é que se deu esse processo como é que chegamos a essa segunda fotografia a partir da primeira fotografia do início do segundo reinado e o primeiro passo para tanto é a proposta de hoje mais uma vez a compreender as mudanças institucionais fundamentais começando justamente pela lógica partidária como operam os partidos políticos no arranjo institucional ou num arranjo institucional da fundo a pergunta que nos fazemos aqui é qual o equilíbrio partidário se alcançou seja até que ponto conseguiu segundo reinado garantir uma alternância no poder dos principais das principais entidades partidárias que eram efetivamente então partido liberal eo partido conservador e nesse sentido de 40 até 89 do século 19 foram 36 de gabinetes imperiais que duraram pouco seja rotatividade no poder não era imensa o que significa um gabinete imperial significa um ministério constituído a partir de uma figura central que exerce as funções do que seria perfeitamente um primeiro ministro no regime parlamentarista não era esse nome exatamente que dá vamos a essa figura durante segundo reinado chamávamos o de chefe de gabinete ou presidente do conselho de ministros mas fazia às vezes efetivamente da direção do governo direção ministerial a sempre uma figura central que é uma figura institucional é o presidente do conselho de ministro a foram 36 gabinetes então durante esses longos anos no segundo reinado e como dizia vocês cada um deles teve uma expectativa de vida muito curta ou seja houve uma grande rotatividade no poder é claro que aqui não importa que vocês conheçam os 36 gabinetes e quem esteve no poder em que momento isso seria um esforço hercúleo e de fato seria ir bastante além daquilo que é cobrado de vocês no ccb mas sim importa muito que vocês conheçam os diferentes momentos ou seja em que momento os liberais estiveram no poder em que momentos conservadores estiveram no poder ou seja não é tanto é personagem por personagem ou chefe de gabinete por chefe de gabinete mas bloco no poder por bloco no poder e se fizermos essas contas justamente é o que notamos logo de entrada é que em primeiro lugar como eu disse a vocês a expectativa de vida por assim dizer de cada gabinete é baixa com exceção de dois gabinetes e essas exceções não foram exceções pouco notórias muito pelo contrário são dois momentos fortes do ponto de vista do reformismo institucional primeiro deles a primeira sessão foi o gabinete do marquês de paraná honório hermetto carneiro leão é que vai de 53 até 56 eo segundo gabinete foi aquele do pai do barão do rio branco visconde de rio branco josé maria da silva paranhos não o barão do rio branco é josé maria da silva paranhos júnior portanto seu pai foi chefe de gabinete e se manteve no poder inclusive um pouco mais é do que o marquês de paraná basicamente cerca de quatro anos um pouquinho mais do visconde do rio branco mas ainda assim que mais importa é que foram exceções esses gabinetes que duram cerca de quatro anos e foram dois são exceções no tipo de prática política que portanto a se caracterizava por uma imensa rotatividade no poder esses 36 gabinetes permanecem em torno de ano e meio de vez em quando um pouco menos depois de quando um pouco mais mas em média é isso cada gabinete dura ano e meio no poder então somente isso praticamente coincidindo no fundo com a duração das legislaturas a câmara de deputados ela tinha duração das legislaturas na câmara de deputados durava dois anos coincidindo praticamente com a o tempo em que um chefe de gabinete estava no poder isso não é um acaso como veremos mais à frente quando discutimos exatamente como funcionava esse modelo parlamentarista brasileiro todos os casos até lá o que nos importa e perfazendo essa discussão essa caracterização de quem esteve quando no poder é que desses 36 gabinetes 21 deles foram de composição liberal somando 19 anos e cinco meses ou praticamente isso 1840 44 48 quinquênio liberal 62 68 renascer liberal a o tempo das ligas progressistas 78 85 que é um novo recomeço liberal a isso não é uma caracterização trivial eu digo que é um novo recomeço porque há a partir daí inclusive um pouco antes uma reformulação importante do partido liberal que surge como um partido que se queria de fato diferente do antigo partido liberal e também chegaremos a isso mais à frente finalmente 89 último gabinete do império é aquele do viscum de ouro preto que foi um gabinete liberal também essas datas se interessa o que vocês tenham em mente a esses diferentes momentos em que os liberais estiveram no poder 40 golpe da maioridade 44 48 quinquênio liberal 62 68 renascer liberal tempo das ligas progressistas né consensualmente na historiografia é o desse tempo seja a rótulo que se dá para esse tempo 62 até 68 é o gabinete é o gabinete das ligas ou os gabinetes da das ligas progressistas algumas vezes vocês encontrarão também o renascer liberal 78 85 a refundação melhor dito a reafirmação após a refundação do partido liberal finalmente 89 ouro preto se olharmos para os gabinetes conservadores foram menos não foram 19 aliás não foram 21 é que foram os gabinetes liberais mas foram 15 gabinetes conservadores ao longo desse desse tempo mas esse não é um pequeno massa eles somaram mais tempo no poder é não por acaso as duas exceções é que duram portanto quatro anos no poder basicamente né paraná e rio branco são gabinetes conservadores então 15 gabinetes somando praticamente 30 anos 29 anos e 9 meses no poder a em períodos bem delimitados também é o período a de 41 até 44 é com uma breve passagem 40 chegaremos a isso também um pouco mais à frente uma tentativa de afirmação do poder ainda 40 a que teve lá sua reverberação chegaremos a isso não se preocupem mas os blocos fundamentais em que é os conservadores estiveram no poder são 41 44 48 62 esse um período absolutamente importante porque é o período da hegemonia conservadora também conhecida como hegemonia saquarema e veremos o porquê desse termo também um pouco mais da frente 68 78 uma nova década portanto após o período das ligas progressistas em que os conservadores estiveram no poder e finalmente 85 89 é meados na verdade de 89 ainda são conservadores no poder na segunda metade 89 são os liberais de do visconde de ouro preto todos os casos nessas contas rápidas e aqui fazemos né salta aos olhos o fato que houve uma predominância conservadora eles formaram menos gabinetes mas governaram por mais tempo ea pergunta essencial que nos colocamos então é porque diabos ou o que que explica porque diabos os conservadores estiveram mais tempo no poder ou dito de outra forma o que que explica essa predominância dos conservadores ao longo do segundo reinado e aqui vamos funcionar com hipóteses de análise é claro que a para o cacd não interessa na construção de hipóteses que seria o verdadeiro o verdadeiro trabalho do historiador não é que estabelece uma hipótese vai ao arquivo as fontes de testar essa hipótese se ela faz sentido se ela se sustenta claro que isso não me interessa para o cacd mas se me interessa o que a gente pode descobrir trabalhando com hipóteses e sobretudo no que diz respeito à posição da banca no fundo levantaremos hipóteses e as refutaremos para chegar à compreensão que a banca tem do arranjo político constituído então durante o segundo reinado no fundo eu faço isso então um ponto de vista muito mais didático do que do ponto de vista da reprodução disso numa prova de terceira fase não espero de vocês não quero que vocês reproduzam essa lógica de análise trabalhar com hipóteses na terceira fase certamente não na terceira fase vocês têm um argumento que vocês vão defender e não é uma hipótese que vocês vão testar é claro que a idéia de trabalhar com hipóteses diz muito mais respeito ao ambiente de pesquisa acadêmica que não é esse de vocês nesse momento mas mais uma vez o que me interessa então não é a reprodução do tipo de análise mas é a compreensão nesse tipo de análise da posição da banca como a banca chega efetivamente a posição a que defende e que é aquela que vocês deveriam apadrear também faz sentido com todas as letras como veremos também um pouco mais a frente primeira hipótese então que é uma hipótese resposta no fundo uma tentativa de primeira resposta pergunta o que explica a predominância dos conservadores primeira tentativa de resposta seria dizer as instituições favoreciam então os conservadores de alguma forma de outra deu-se um arranjo institucional que favoreceu os conservadores afinal de contas até que eu sei que o regresso conservador promove um rearranjo institucional promovido por conservadores também também parece plenamente possível que esse arranjo esse rearranjo centralizador diga-se de passagem das instituições tenha favorecido aquele que fez a mudança institucional seja o bloco conservador portanto primeira tentativa de resposta foram as instituições que favoreceram os conservadores e aqui devemos passar sem dúvida alguma pela análise das principais instituições políticas do segundo reinado a começar então justamente pela figura do chefe de gabinete ou presidente do conselho de ministros o que equivaleria como já disse a vocês é uma figura primeiro ministerial em outros regimes parlamentares a figura formalmente criada somente em 47 antes disso ao exercício dessa função mas não é um exercício ainda institucionalizada somente em 47 que se institucionaliza de fato a figura do chefe de gabinete nomeado pelo poder moderador enquanto esse fundamental sem dúvida alguma por sua vez o chefe de gabinete ele nomeia os demais membros ministeriais ele dá a composição ministerial seja ele tem alta incidência é no que diz respeito ao funcionamento dos ministérios fundamentais do império evidentemente a fazenda os negócios estrangeiros a guerra a marinha é a justiça e sendo os principais evidentemente a agricultura também a ou seja ele dá a tônica da atuação ministerial mas não para por aí esse mesmo chefe de gabinete tem uma pria primazia forte sobre a constituição da burocracia judicial da burocracia militar da burocracia fiscal burocracia policial e da burocracia eclesiástica também tendo em vista que tínhamos uma religião oficial de estado naquele primeiro ponto fundamental e aqui é um ponto fundamental que diz respeito ao poder executivo executivo evidentemente é uma figura central no poder executivo para além da figura do imperador sem dúvida alguma mas é uma figura central que é o chefe de gabinete ou presidente do conselho de ministros e o que nos interessa aqui entender também como é que ele se relaciona com os outros poderes especificamente com o poder legislativo a ea nossa atenção aqui deve se voltar à câmara de deputados e justamente deve se voltar à câmara de deputados tendo em vista que as eleições atingem sobretudo a câmara de deputados tendo em vista que o senado é vitalício primeiro ponto fundamental e disso já falamos também quando comentamos acerca da constituição de 24 pensando aqui na atuação então na câmara de deputados o que podemos dizer é que a câmara de deputados condiciona tão somente em parte a longevidade do presidente do conselho de ministros por isso no fundo não há uma exata superposição correspondência entre o tempo a em que é o chefe de gabinete é o presidente do conselho de ministros está no poder e o tempo da legislatura não coincidem perfeitamente porque há mecanismos em que um desses poderes pode se sobrepor ao outro mas em parte e então somente em parte que que eu quero dizer com isso eu quero dizer que se houvesse uma discordância política clara devido a uma matéria legal devido a um projeto de lei notadamente entre a câmara e o chefe de gabinete a essa atenção ela se resolve de duas formas possíveis a primeira forma possível é a possibilidade da câmara interpor um voto de desconfiança contra o chefe de gabinete ou seja significa que a câmara ela se põe em jogo né em relação a o chefe do gabinete ao presidente do conselho de ministros como quem diz ou essa lei passa na ou as relações se rompem ou a câmara tira o seu apoio por isso é um voto de desconfiança de desconfiança perdão ela tira o seu apoio ao chefe de gabinete significaria que o chefe de gabinete permaneceria isolado e não governa mais que não consegue aprovar mais nada sequer o orçamento sem a intervenção do poder legislativo evidentemente o voto de desconfiança o último recurso é quando há efetivamente uma atenção máxima do poder legislativo e a câmara não abre mão da aprovação ou da rejeição de determinado projeto de lei é a primeira saída e essa saída significa que o chefe de gabinete deveria ceder agora se o chefe de gabinete não cede ao voto de desconfiança e portanto não recomenda ou pelo menos não produz o projeto de lei né esperado a ou a não visa se adequar a uma política pública tal qual formulada por um projeto que do outro lado seria um projeto da câmara seja se não há bom trânsito entre o chefe de gabinete ea câmara a um voto de desconfiança nesse sentido não funciona a intervém o poder moderador e essa é a segunda saída no fundo se o voto de desconfiança se desce a o imperador ele deveria intervir no fundo destituindo o chefe de gabinete eu vou ser mais claro quanto a isso esse voto de desconfiança ele só opera realmente a quando o imperador intervém fazendo uso do poder moderador e destituir o chefe de gabinete seu fundamental seja a câmara fundo lançando mão de um mecanismo institucional chamando a atenção do imperador para destituir o chefe de gabinete porque não há mais possibilidade de articulação política entre os dois poderes portanto a primeira saída precisa do imperador precisa da intervenção do poder moderador justamente é o cujo uso uso o atributo era exclusivo do imperador a segunda saída se é a saída contrária ou seja quando o gabinete é se afasta tal ponto da câmara de deputados isso no fundo significa na prática praticamente a mesma coisa é justamente né significa que o chefe de gabinete perdeu a maioria é perdeu a capacidade de articulação política na câmara se isso acontece é do outro uma leitura alternativa aí caberia também eventualmente a chefe de gabinete recorrer ao imperador para que interviesse não destituindo um gabinete mas dissolvendo a câmara portanto repara e esse é o ponto central é no momento de tensão política entre o chefe de gabinete ea câmara de deputados quem resolve em última instância portanto no fundo no fundo são duas saídas possíveis mas a resolução final é uma quem resolve em última instância é o poder moderador hora dissolvendo a câmara de deputados hora destituindo o chefe de gabinete portanto reparem que é o que garante a fluidez o que garante que a eletricidade passe se vocês quiserem nesse circuito político no caso é o poder moderador se há um dissenso entre os dois poderes ou salta o fusível e o fusível é quando ele salta destituição do chefe de gabinete ou se diz faz a câmara de deputados dissolve a câmara de deputados e se convocam novas eleições com risco dessas eleições trazerem à tona uma maioria partidária que não fosse da coloração política do chefe de gabinete e essas tensões via de regra se davam nesse sentido ou seja a correspondência entre o partido do chefe do gabinete e a maioria na câmara de deputados não forçosamente via de regra sim mas não forçosamente se deu essa correspondência e via de regra também essa correspondência não se deu de forma majoritária via de regra isso já casos em que sim é clara a maioria na câmara e é uma maioria que corresponde ao partido do chefe de gabinete mas muitas vezes a maioria muito frágil e algumas vezes sequer a maioria a depender do momento histórico e evidentemente passaremos por isso também há portanto reparem que a estamos num arranjo parlamentar específico é em que justamente a figura do poder moderador tem uma expressividade imensa aí eu digo isso justamente fazendo a inclusive uma comparação com o regime parlamentarista britânico notadamente essa dissociação entre é primeiro ministro no caso do reino unido e a parlamento é que seria no fundo na inglaterra a câmara baixa câmara dos comuns não se dá como se dava no brasil claro que momentos de tensão política hoje no século 19 britânico mas a grande diferença radicava no fato que forçosamente o primeiro ministro emerge da maioria da câmara se a maioria da câmara é week por exemplo torre ou seja lá o que for dessa maioria emerge a escolha do primeiro ministro forçosamente o que não se dava no brasil não forçosamente o chefe de gabinete emerge da maioria forçosamente a dizer pouco ele não emerge de fato da maioria da câmara de deputados não é a câmara de deputados que nomeia o chefe de gabinete mas é o imperador e portanto a possibilidade de dissonância do ponto de vista institucional era maior do brasil do que na inglaterra notadamente aqui já começamos a dar outras chaves para responder é ou pelo menos início de resposta para entender porque que é ou para tentar explicar essa predominância dos conservadores no poder mas até lá é um último ponto que muito nos interessa é as outras instituições que circundam o poder como um todo é o poder dentro do poder legislativo senado evidentemente e dentro do poder executivo o conselho de estado conselheiros de estado mais uma vez indicados pelo imperador senadores indicados pelo imperador mas em uma lista tríplice constituída eleitoralmente é conforme as províncias como já dissemos anteriormente também portanto temos instituições que poderiam servir a pelo menos uma primeira abordagem ao partido conservador e porque que eu digo isso eu digo isso porque se efetivamente o partido conservador que faz a mudança institucional com o regresso é consegue eleger senadores consegue eleger conselheiros de estado a e se efetivamente no caso do senado a a vitalicidade de senadores podemos pensar então que esse arranjo institucional favoreceu os conservadores mas no fundo não é o caso a e aqui temos a primeira resposta a nossa primeira pergunta não é o caso porque houve eleições senatoriais ao longo do segundo reinado evidentemente as figuras vão morrendo os senadores a com um ritmo lento sem dúvida alguma mas morre assim como a renovação do conselho de estado ao longo do segundo reinado também e do ponto de vista sobretudo é isso que é o essencial das relações entre o executivo e o legislativo especificamente a câmara de deputados nada segurava uma maioria forçosamente conservadora do ponto de vista institucional nada segurava que o gabinete teria de ser conservador nada segurava que a maioria da câmara teria de ser conservador ou seja do ponto de vista das instituições e meramente do ponto de vista das instituições não dá para dizer que elas e somente elas favoreceriam os conservadores os liberais quando no poder se valeriam se valeram dessas mesmas instituições para perpetuar-se no poder também tanto a não é essa a chave explicativa não é esse o fator determinante que nos ajuda a entender é porque diabos os conservadores permaneceram mais tempo no poder não são as instituições simplesmente ao seu estrito senso e aí evidentemente retorna a segunda hipótese que é que se então o imperador via poder moderador tinha uma incidência imensa e no conselho de estado a e na composição ministerial e na possibilidade de dissolver a câmara de deputados inclusive nomear senadores a partir de uma lista triplice então é posso levantar a hipótese segundo a qual o peso segundo que no fundo era chefe de estado sim mas via poder moderador fazia às vezes de chefe de governo porque ele incidia efetivamente no governo compondo o gabinete simplesmente a nomeando e destituindo o gabinete e ainda insistiremos nessa diferença entre chefe de estado e chefe de governo um pouco mais à frente mas em todos os casos se fizeram efetivamente essa capacidade imensa de incidência de p do segundo no poder talvez seja isso que explique a predominância dos conservadores portanto segundo hipótese o imperador tinha preferência pelos conservadores fecha aqui o primeiro bloco já voltamos para ver se essa hipótese é sustentável ou não no segundo bloco já voltamos pessoal o segundo bloco agora então pessoal respondendo imediatamente ou tentando logo de entrada responder a essa segunda hipótese que diz respeito a um imperador conservador imperador teria preferência pelos conservadores e não funciona tão pouco é porque se julgar efetivamente pelo número de disto isso de distituições perdão de gabinete a o tom pedro segundo era muito mais imparcial em termos partidário do que tendencioso as intervenções do poder moderador não foram poucas nem no sentido a das destituições de gabinete no fundo nem no sentido é das dissoluções da cama especialmente até a década de 70 a uma intervenção forte do poder moderador mas foram quatro nas intervenções do poder moderador no sentido de destituir o gabinete que tiveram maior expressividade é isso que mais nos interessa para a nossa prova dessas quatro intervenções que são aquelas no fundo em que pedro segundo a confessa são aquelas que tem segundo confessa de fato a sua filha já quando estava a enfermo doente final da década de 80 sentindo que o terceiro reinado possivelmente se avizinhava e que isabel seria então a a imperatriz do brasil ele dá uma série de conselhos à sua filha e justamente ele confessa que houve quatro intervenções as outras intervenções não seriam intervenções na teria agido sentido de manter a harmonia do poder o que ele enxerga como intervenção são quatro duas delas contra conservadores 1840 o golpe de maioridade em 1859 a contra o visconde de abaité e veremos porque esses dois momentos são críticos mas duas outras intervenções foram contra liberais 42 no fundo 41 para 42 a uma intervenção que se deu lá no sentido a de tirar os liberais do poder inclusive dissolvendo a câmara de deputados em 68 a mesma coisa a que destituindo os liberais progressistas do poder intervenção clara e muito problemática essa contra sacarias de gozzi vascon santos que era o chefe de gabinete e dissolução da câmara também e montagem subsequente de um gabinete ultra conservador gabinete do 16 de julho de 68 que foi aquele do visconde de taburaí personagem que vocês já conhecem essa especialmente a de 68 foi um terremoto político imenso como veremos também mais adiante para alguns autores como notadamente sérgio buarque de holanda 68 é o início do fim do segundo reinado chegaremos a isso mas em todos os casos das quatro intervenções mais polêmicas duas foram contra conservadores e outras duas foram contra liberais portanto não dá tampouco para dizer que o imperador era um conservador de mão cheia né que tinha a alma conservadora não funciona inclusive os biógrafos de pedro segundo salientam muito claramente isso vale para hitor lira isso vale para josé murilo de carvalho e alguns outros que escreveram biografia de pedro segundo como é um brasilianista chamado roderick barman no xará roderick salientam eles aí a consciência contra isso que pedro segundo era de fato imparcial muito mais preocupado com o estado do que com a disputa político-partidária imediata no curto prazo portanto não há uma preferência imperial pelos conservadores e assim chegamos a uma terceira hipótese que é aquela que diz que bom se não é o arranjo institucional nem tampouco o imperador então suas eleições hora diabos para não dizer agora bolas mesmo ou macacos me mordam né para continuar nessas expressões de antigamente todos os casos a poderia haver então terceira hipótese uma preferência eleitoral pelos conservadores e era isso então o que determinava o seria isso então que teria determinado a preeminência dos conservadores no poder e aqui entramos numa discussão absolutamente fundamental que diz respeito ao sistema eleitoral e sobretudo as reformas eleitorais ao longo do segundo reinado portanto reparem de fato que a nossa caracterização vai além do que seria uma mera caracterização mais superficial à primeira vista já tivemos questões de terceira fase que cobraram a evolução das reformas eleitorais durante segundo reinado primeiro ponto essencial que foram cinco reformas eleitorais durante segundo reinado mas apenas uma delas altera significativamente o sistema de votação foi a última delas a reforma eleitoral de 81 a lei saraiba que essa sim um terremoto político também agora do ponto de vista do sistema eleitoral a deveria ter sido uma emenda constitucional tendo em vista o tamanho da alteração política ou eleitoral um político eleitoral que advém com essa reforma a própria regra constitucional para ver uma alteração desse tipo pediu uma reforma uma emenda constitucional não se procedeu dessa forma já vinhamos assinalando isso antes também não se procede dessa forma que se encontra no fundo naquela oportunidade é um superfúgio legal resvaladio para aprovar uma lei e não que deveria ser aprovado que era uma emenda constitucional portanto com isso eu quero dizer pensando novamente no eventual item de primeira fase a única emenda constitucional a carta de 1824 foi o ato adicional de 34 81 não é uma emenda constitucional que sendo picuinha a mais de vez em quando temos na primeira fase alguns itens que são mais chatos em que são mais picuinhas então atenção esse ponto a 81 é só alavanco imenso a lógica eleitoral do brasil no segundo reinado mas não é uma reforma eleitoral como tal comecemos pelo começo esse começo é voltar é aquilo que já havíamos discutido também antes é voltar ao sistema eleitoral do segundo reinado é uma inspiração liberal muito clara inclusive uma inspiração na carta constitucional de cádiz de 1812 que determinava que convivemos também votam maiores de 25 anos homens evidentemente é o voto feminino no brasil foi muito mais tarde então somente com barcos no poder portando décadas de 30 e efetivamente voto feminino para a presidência da república somente com o fim do estado novo em 45 demorou um bocado para as mulheres poderem efetivamente votar para a a liderança principal é no caso mais à frente o presidente da república no país e além disso votam livres evidentemente ou libertos se nascidos no brasil atenção a esse ponto também a votar portanto se um escravo a nascido na áfrica ganhasse a liberdade no brasil esse não poderia votar só vota é eventualmente o escravo que deixou de ser portanto um liberto se nascido no brasil é um ponto importante da constituição eles tampouco sejam tão picuinhas na primeira fase quanto a isso que quer dizer com isso quer dizer que se um determinado item disser que libertos votavam marquem certo porque de fato votavam embora fosse libertos de um tipo apenas ou seja aqueles nascido no brasil dos casos não dá para fazer a banca dizer o que ela não diz o que eu digo com o que eu quero dizer no fundo com isso não briguem com a prova tratamos dessas questões muito práticas né para a primeira fase nos nossos módulos de preparação para a terceira fase mas em todos os casos então maiores de 25 anos livres ou libertos nessas condições ditas a analfabetos poderiam votar atenção a isso pela carta de 24 analfabetos votam e outra exceção do ponto de vista agora da maioridade eleitoral o fato que menores de 25 anos de 25 anos perdão podem eventualmente votar se casados ou bachareis em direito fora isso uma outra característica fundamental do sistema eleitoral é a característica censitária a censitária indireta disso já vínhamos falando também seja o voto é censitário significa que há de se comprovar renda para votar 100 mil réis de renda líquida anual para ser votante 200 mil réis anuais para ser eleitor sempre lembrando que libertos não poderiam ser eleitores somente livres ou ingênuos podem ser eleitores vamos por partes porque que sejam termos que vocês não conhecem o que é um ingênuo no segundo reinado inclusive antes enquanto o quanto o escravidão não trazia ingênuo é aquele que nasce livre do ventre escravo seja a mãe pode ser cativa mas se houvesse uma lei como efetivamente houve lá em 71 a lei do ventre livre se houvesse uma lei tal qual essa que ditasse que não nasceriam mais escravos no brasil o filho de uma escrava não escravo é se torna um ingênuo aqui no fundo a ter uma condição jurídica estritamente falando polícia jurídica de livre embora a lei de 71 a lei do ventre de livre tem interposto algumas a cláusulas importantes quanto ao que era ser efetivamente um ingênuo e ainda chegaremos a isso em todos os casos formalmente na lei livres e ingênuos podem ser eleitores aí é voltando a frisar o ponto a diferença fundamental entre ser votante ser eleitor votante é o votante de primeiro grau que vota portanto em determinado número reduzido de eleitores constituídos a partir de um colégio eleitoral a indicados a partir de um colégio eleitoral e efetivamente são esses eleitores que votam naqueles que viriam a ser efetivamente os deputados do império esses são os eleitores a portanto esses eleitores integram friso ponto colégios eleitorais de cada província onde nesses colégios eleitorais eleitorais se apuram a os votos de segundo grau seja temos a votação de primeiro grau colégio eleitoral faz o cúmputo e aí sim a partir dos eleitores eleitos se faz o cúmputo dos votos de segundo grau e esse eleitores insisto então votavam para aqueles que efetivamente seriam os futuros a deputados é uma maneira de controlar de alguma forma de outra é o tipo de resultado eleitoral que se pode ter só acontece até hoje notadamente nos estados unidos como vocês sabem para as presidenciais a colégios eleitorais por estados desde colégios eleitorais ai e o número de votos por colégio eleitoral varia também como vocês sabem a estados que são capitais nas eleições norte-americanas mas em todos os casos é o ponto central é que isso é clássico do liberalismo do século 19 é típico do liberalismo do segundo ano do século 19 era necessário um mecanismo de purificação dos votantes e como se purifica o voto daquele que talvez não tivesse a capacidade de vislumbrar o que é melhor para o país através de um colégio eleitoral que respeita a vontade popular mas a purifica ea purifica a filtra se vocês quiserem nesse colégio eleitoral e daí emergem figuras que justamente não eram figuras do baixo escalão social muito pelo contrário não figuras que tinham imenso trânsito na política imenso trânsito inclusive do ponto de vista geracional filho de deputado deputado poderia ser um filho de ministro ministro poderia ser assim por diante é isso que levou alguns sociólogos e historiadores inclusive a pensar a hoje em dia numa análise um pouco mais datada mas penso no personagem como sourestam fernandes um personagem como raimundo faura que enxergam nesses a ou melhor dito a enxergam os resultados dessa forma de formar a gente as elites políticas uma sociedade não de classes mais estamental rígida do ponto de vista do trânsito social em todos os casos para o que mais nos interessa aqui não é o debate se essa sociedade é estamental uma sociedade de classes inclusive a nossa banca tem demais para o segundo lado é muito mais uma sociedade de classe sobretudo no segundo reinado na segunda metade do século dezenove do que uma sociedade rígida estamental de tipo de antigo regime mas em todos os casos que sim mais nos interessa para a prova era o que se processava dentro do colégio eleitoral do ponto de vista do cômputo é dos votos na na verdade do ponto de vista da apuração dos votos a e era justamente nesses colégios eleitorais em que se davam as manipulações dos votantes de primeiro grau uma clara ingerência então no processo eleitoral essa ingerência se dava a em primeira instância pela mesa paroquial na mesa constituída pelos presidentes de província pelos juízes de paz pelos delegados de polícia sob supervisão melhor exatamente supervisão mas é com a guarda da guarda nacional justamente e essa mesa para o que é a primeira instância validava as identidades dos votantes logo portanto a o partido no poder a ele interessava sem dúvida alguma definir a composição da mesa para o que ao se ele quisesse se partido no poder garantir os seus eleitores desejados assim compor a sua maioria na câmara de deputados sem dúvida alguma ele deveria atuar deveria incidir na composição da mesa para o que ao daí todo o interesse do partido no poder em nomear em participar da eleição ou melhor dito participar da escolha porque não é uma eleição é a partir de 40 dos oficiais da guarda nacional é de ter incidência e proximidade com os presidentes de província e assim identicamente para juízes de paz e delegados de polícia a não por outra razão e aqui eu abro aspas para o josé mundo de carvalho né dizer justamente que nenhum partido no poder perder a eleição e fazia sempre maioria na câmara claro que é uma visão pouco absolutista das coisas porque nem sempre foi totalmente assim mas via de regra era o que acontecer de fato seja os partidos no poder não perdiam as eleições porque conseguiam incidir na mesa para o que valida como eu disse a vocês os votantes e nessa validação aparecer tudo e qualquer coisa né de juntos votando invisíveis que votavam então como se dizia época a época perdão por obra é de bico de pena seja uma canetada um invisível significa aquele que não compareceu vota de toda forma e vota evidentemente a meu favor é o defunto também vota e volta evidentemente também a meu favor ou havia também claramente a figura do fósforo absolutamente fantástica e mágica do ponto de vista eleitoral é um bom fósforo é aquele que como se diz época também vota três ou quatro vezes aí o fósforo é aquele que portanto se apaga e se acende constantemente porque ele vota no lugar dos outros outros se sei que determinado votante que faz parte de um curral liberal e eu sou conservador se sei que aquele grupo virá votar em um eleitor liberal a eu uso meu fósforo eu digo que aquele é aquele outro e aquele vota no lugar daquele outro a meu favor e assim por diante claro que deveria para tanto contar com uma mesa paroquial bem definida e bem definida segundo os interesses justamente do partido no poder que visava a sua constante perpetuação portanto concluindo aqui a nossa segunda aliás terceira já hipótese fundamental não podemos dizer que havia preferência eleitoral como tal pelos conservadores tendo em vista que as eleições eram claramente manipuladas ou seja não estamos num momento histórico em que a perfeita transparência eleitoral em que portanto as eleições são um espelhamento representativo dos anseios legítimos da população estamos longe de uma democracia representativa do ponto de vista mais transparente muito pelo contrário as eleições bico de pena são a regra naquele momento as manipulações eleitorais são a regra naquele momento também e aí não por acaso vem a pergunta fundamental subsequente que é bom então o que que define as eleições de um início de resposta já estava sendo dado agora pouco é e no fundo aprofundando o ponto e frisando mais uma vez o ponto essas eleições se definem pela capacidade dos partidos a perverter manipular e orientar as mesas paroquiais em seu benefício ou seja o partido no poder é efetivamente aquele que faz as eleições via de regra eu digo que eu digo perdão via de regra porque não tivemos apenas conservadores no poder ou apenas liberais no poder ao longo do segundo reinado então a pergunta é agora subsequente é bom então como debelar as manipulações que o partido no poder estaria suscetível de articular mais mais do que isso que o partido no poder estava de fato articulando suas manipulações eleitorais portanto e é nessa lógica ou melhor dito é sob o prisma dessa pergunta que devemos entender as reformas eleitorais portanto as reformas eleitorais é isso que eu quero dizer elas funcionaram como constantes alterações das regras do jogo em favor do partido sem gabinete portanto a idéia era graças à reforma eleitoral alterar as regras para que o partido não no poder perdão não se perpetuasse constantemente no poder a primeira das reformas eleitorais foi de 46 e no fundo no fundo teve pouco efeitos práticos basicamente o que se fez foi aumentar o critério censitário estamos em 46 46 é o pleno quinquênio liberal é uma reforma eleitoral muito impulsionada pelos conservadores de forma a dizer que se o critério censitário fosse mais elevado os grupos populares que votavam pelo menos havia uma tendência daqueles grupos populares que podiam votar segundo o critério censitário anterior podiam votar e votavam com os liberais se aumenta o critério censitário esse grupo não vota mais e portanto com critério censitário mais elevado que se espera de fato é que a votação dos conservadores fosse mais expressiva várias coisas nem sempre funcionassem assim basicamente o que eu estou dizendo é que assim uma camada de profissionais liberais é de artistas como se dizia época que são artesãos pessoas é pessoas de pequenos ofícios que tendiam a votar nos liberais especialmente mas não exclusivamente nos centros urbanos agora é claro que há currais eleitorais é onde está principalmente a população brasileira naquele então que é no campo e a depender do currar ou literal se conservador ou liberal a depender disso então a evidentemente haveria manipulações no sentido ou no outro no fundo que eu estou dizendo aqui a elevação desse critério censitário foi uma maneira dos conservadores tentarem controlar os ele aliás controlar os votantes menos controláveis os votantes mais controláveis eram aqueles efetivamente do campo e a grande maioria do ponto de vista do tamanho da população brasileira que é rural e não urbano naquele então agora o votante da cidade ele é menos controlado não está num curral é delimitado efetivamente como no campo e eu digo isso porque muitas vezes os trabalhadores livres no campo muitas vezes sequer faziam as vezes de reais trabalhadores ou seja recebiam um trabalho de lavrador do campo muito mais pensando na lição do que pensando efetivamente no trabalho que aquele a lavrador faria no campo é que é uma discussão mais profunda que não nos interessa tanto é claro que trabalha também a mas o que se esperava sobretudo dele com os com esse tipo de salário era que efetivamente votasse a favor daquele que era o fazendeiro o principal da região que o contratava entre aspas nesse sentido mas o ponto fundamental é que o votante menos controlável é aquele da cidade onde há profissionais liberais é na cidade efetivamente portanto se aumenta o critério censitário esse grupo não votará pelo menos a tendência é essa e se esse grupo votava com os liberais a possibilidade de reversão é grande 46 portanto vem à tona uma reforma que no fundo como dizia vocês não teve efeitos práticos claros a porque o clube o critério censitário que se adotou fim ao cabo não chegou a ser um critério acachapante do ponto de vista da exclusão política basicamente o que se fez foi elevar o critério para votante para 200 mil reais anuais e o diretor para 400 mil reais anuais no fundo no fundo e esse é o ponto fundamental a se excluiu pouco os conservadores de fato precisavam excluir mais mas conseguem apenas excluir pouco tendo em vista que não eram ao todo como eu disse a vocês critérios censitários altos é claro que isso varia ao longo do tempo mas as classes populares notadamente do rio de janeiro especialmente para a década de 60 em diante alcançavam esse critério censitário para ser votante pelo menos sem maiores problemas na década de 40 menos mas a partir então da segunda metade da década aliás segunda metade do século 19 sobretudo 60 70 80 e o critério se torna efetivamente muito baixo ele exclui pouco a década de 40 de fato excluía a um pouco mais não por acaso então como eu disse a vocês era uma forma dos conservadores em pleno quinqueno liberal reverterem as regras do jogo para eventualmente conseguirem alcançar uma maioria na câmara de deputados a segunda e ainda nessa mesma lógica e terminaremos com esse ponto a segunda reforma eleitoral do segundo reinado é de 55 e fica conhecido como a lei dos círculos estamos em 55 55 os conservadores estão no poder e estão no poder com toda a ponta não é o momento da hegemonia saquadora da hegemonia saquarema ou conservadora é o sacoadora como se quiser a quadra não devem desmedir uma brincadeira o momento da hegemonia conservadora com todas as letras essa lei de 55 que é a lei dos círculos basicamente o que ela faz é transformar o voto num voto distrital para o que para reduzir o peso das bancadas provinciais contrárias notadamente aos liberais ou seja o fundo é um rearranjo dos distritos conforme uma divisão distrital que fazia com que pelo menos assim se esperava do ponto de vista liberal o recorte dos distritos eleitorais favorecesse mais liberais do que os conservadores e além disso é uma lei eleitoral também que impede a candidatura de funcionários públicos sobretudo juízes presidentes de província e delegados de polícia que certamente poderiam não só influenciar a eleição mas fazer a eleição inclusive muitas vezes a seu próprio favor portanto é uma lei que produz um rearranjo no que diz respeito aos distritos eleitorais daí ser uma lei do círculo são círculos eleitorais e o que se esperava com isso era uma renovação favorável aos liberais que essa recomposição e a exclusão que se fazia quanto à candidatura de funcionários públicos reverberasse a favor dos liberais e de fato reverberou tanto é que o resultado pós lei do círculo de 55 foi uma renovação da câmara os conservadores ainda estão no poder mas há uma renovação da câmara não pouco expressiva 67% que marca então avanço liberal agora na câmara desse tempo conservador desse tempo saquarema como também é chamado esse momento hegemônico conservador resposta conservadora veio a galope como vocês muito bem podem imaginar logo depois em 60 o que se faz é promover uma segunda lei dos círculos que basicamente constringe a primeira e redesenha os círculos eleitorais os distritos eleitorais de forma que o voto distrital tivesse mais peso ali onde houvesse currais eleitorais conservadores portanto é uma revisão da primeira lei dos círculos tendo em vista que houve efetivamente o avanço liberal na câmara essa segunda esse projeto de lei que vira lei segunda lei dos círculos é introduzida pelos conservadores como vocês bem podem imaginar e como vocês já sabem agora lamentavelmente eu vou ter que parar por aqui não terminamos essa discussão hoje faremos isso no próximo encontro mas desde já e deixo uma pergunta no ar e lamento suspense que ela poderá produzir não é o que me interessa aqui produzir suspense mas desde já me interessa que pare na mente de vocês da pergunta importante que é ok então partido que não está no poder luta em prol de uma reforma eleitoral que alterasse as regras do jogo com vistas a seu regresso ao poder no fundo mas como diabos isso era possível ou seja como diabos o partido no poder autoriza a reforma uma reforma eleitoral que ao fim e ao cabo favorece o partido de oposição como é que a situação autoriza a oposição nesse sentido será uma pergunta importante também para o nosso próximo encontro que visa fechar essa discussão então não só eleitoral mas mais ampla sobre as regras institucionais do segundo reinado tá bom pessoal já voltamos então enfim já voltamos no próximo encontro voltaremos a esses pontos um abraço para vocês e até lá